Não, mas sabe o que eu queria falar? Voltar aqui pra um assunto que você começou e lançou, a bola é muito boa. Awaken. Olha o Hugo ali, ó. Eu falando, olha o Hugo. Olha ele lá. Mano, vamos terminar nesse assunto. Awaken. Desperta. É o tema da Dunamis Conference, é o tema de, cara, despertar uma geração. Queria ouvir vocês, porque eu acho que esse assunto, óbvio que ele é sempre importante, mas a gente tá vindo de um sono que talvez a pandemia colocou muita gente. Uma tranquilidade, até da maneira que o Brasil se encontrava. Não tranquilidade, pelo amor de Deus, gente. Foi uma desgraça a pandemia. Mas a galera, às vezes, ficou mais acomodada, mais hibernando. Abaixou a guarda também, acho. Abaixou a guarda. Qual é a necessidade dessa mensagem de desperta, awaken. Romanos. Crucial, né, pra gente hoje. Em todas as áreas da nossa vida, acho que a gente sempre tem que lembrar de ver se precisa despertar em alguma coisa, assim. Nossa, muito bom, Rafa. Que isso, velho. Eu acho que é isso que Deus tá falando comigo aqui. Todas as áreas. Você tem um despertar diferente pra áreas diferentes da sua vida. Sim. Porque eu falei, ah, nessa área eu tô mandando muito, mas nessa aqui não. Então, tipo, eu preciso de um despertar pra isso. Eu preciso crescer aqui. Eu preciso ser desafiada aqui. Eu preciso buscar um romper aqui. Então, acho que às vezes, a gente até acha que a gente tá despertado, mas tem coisas que a gente não vai viver a totalidade daquilo que Deus tem pra gente porque a gente não tá despertado em todas as áreas. Porque a gente não tá, tipo, awake, né? A gente não tá ligado. A gente não tá com um olho nas coisas, sabe? E eu acho que essa palavra que o Teu tem falado bastante com a gente, né? A gente não vai precisar ter fé. A gente não vai precisar adorar o Senhor. A gente não vai precisar pregar o Evangelho. A gente não vai precisar orar por cura no outro lado da eternidade. Só aqui, né? No céu. Então, a gente tá perdendo tempo se a gente não tá fazendo isso. E eu acho que um dos meus maiores medos é cara, será que eu não tô vivendo a vontade de Deus pra minha vida? E esses anos, até antes de casar, assim, eu tive um insight muito grande, assim, de porque eu demorei mais pra casar e muita coisa faz parte do ministério. E eu comecei a pensar, cara, muitas vezes eu colocava esse peso no ministério. Tipo, ah, foi porque eu escolhi o ministério, ou tá viajando, tá? Porque até hoje, assim, às vezes eu tenho que sacrificar algumas coisas. Eu não vou num casamento, numa coisa... Até tempo com o meu marido, porque eu tô no ministério que eu tô viajando. E eu comecei a ter esse peso, sabe? A trazer esse peso pra a minha vida que Deus tinha preparado pra mim, pra o que Deus tinha preparado pra eu viver. O senso de privilégio. Exato. Tava perdendo isso, porque talvez eu tava valorizando outras coisas. E aí a gente tava lá em Amsterdã, numa conferência, e eu tava no backstage, assim, frustrada. Tava, tipo, antes do meu casamento, com um monte de coisa pra resolver. E eu, em outro país, eu tinha saído do Brasil com um monte de B.O. pra resolver. Com alergia? Uma alergia sinistra que eu peguei lá do pólen de Amsterdã. Que chique, né? Não, é muito. Ai, eu tô com alergia de Amsterdã. Alergia do pólen de Amsterdã. Essas coisas a gente não fala, mas passei muito mal. Não, passei muito mal. Mas... E tava lá, tipo, chorando, assim, antes de entrar pro ministério. E aí o senhor começou a passar um filme, assim, na minha cabeça. Nem sei porque eu tô falando isso, mas... Acho que despertou, né? Despertou, foi isso, né? Comecei a passar um filme da minha vida. Você só tá aqui hoje porque você fez as decisões certas pra viver aquilo que eu tinha pra você. Sim. Na hora que eu subi no pau, comecei a olhar, assim, as pessoas estavam... Era Bill Johnson, era, tipo, Christine Kane. Os meus maiores heróis na fé. O que que eu tô fazendo aqui? Aí eu falei, o que que eu tô fazendo aqui? E Deus falou, a tua obediência te trouxe aqui. Então, não vai... Não, é tipo eu nessa mesa, velho. Verdade. Meu, só tem gente... Só tem um DJ internacional, uma cantora, uma atriz global e eu, cara. Obrigado, que honra, gente. Você que fazia cover do One Direction. Nossa, isso é o meu passado aí. Eu não sabia. Não, 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 não. Troca, troca, troca. Mas eu acho que é esse despertar pra o que Deus tem pra nossa vida. E é muito menos complexo do que a gente às vezes imagina, sabe? Muito bom você falar disso de todas as áreas. Eu tava tendo uma conversa ontem aqui no final da conferência, conversando com uma menina, que nós somos seres tripartidos, né? E pra gente viver a plenitude daquilo que Deus tem pras nossas vidas, a gente precisa estar em unidade com as três coisas. Não é só o espiritual. Não é só o corpo. Não é só a alma. A gente precisa estar ali em sintonia com os três. E é um processo mesmo de tipo, agora eu tô melhor nisso, mas, peraí, eu preciso focar nisso agora, eu preciso trazer aqui pra unidade pra conseguir buscar a plenitude daquilo que Cristo tem pra minha vida. E é isso, é no simples. É tipo, não negligenciar as coisas que são importantes. Que é o quê? Palavra de Deus, tempo com o Senhor, secreto, jejum, oração, é buscar o Senhor acima de todas as coisas. E uma coisa que me confronta muito e que eu busco pensar nisso todos os dias é o que que Jesus vai falar pra mim quando eu estiver frente a frente com Ele. Porque um dia todos nós estaremos frente a frente com o Senhor. O que que Ele vai olhar pra mim? Ele vai falar que eu fui uma serva fiel ou, sei lá, não te conheço, aparta-te daqui, sabe? Então, eu sempre busco trazer isso pra mim todos os dias como uma forma de confronto mesmo, pra despertar, porque eu sei que o Senhor tá me chamando pra algo. Será que eu não tô vivendo aquilo que o Senhor me chama pra viver? Porque eu quero viver o que Deus tem pra mim. Não o que eu quero, não o que eu penso que eu tenho pra minha vida ou o que eu quero fazer da minha vida. Mas o que que o Senhor tem pra mim? Qual que é o seu propósito pra minha vida? Independente do que eu queira. Tem um preço a ser pago. Exato. Eu acho que muitas vezes a pessoa fala, nossa, quando eu estiver vivendo o que Deus tem pra mim vai ser perfeito, vai ser tudo organizado, minhas finanças. Ah, aceitei Jesus? É. Acabou meus problemas. Exato. Mas assim, tipo, cara, viver na vontade de Deus é pagar preço. Sim. É tipo, pra você, e é assim, você tem que despertar pra isso também, que você vai ter que pagar o preço, você vai ter que entregar a sua vida, você vai ter que entregar um monte de coisa que você quer fazer, suas vontades, mas você vai estar no melhor lugar possível. Sobre isso que você falou, a respeito de talvez você tá desperto em uma área, mas na outra você tá um pouco mais acomodado, um pouco mais, porque na verdade é muito comum, talvez ministerialmente você tá estourando, só que talvez tá faltando um pouco de quarto. Então, você tem que despertar pro outro, cara, eu acho que isso é o erro mais comum do crente, é focar no ministério 115% e, ah, mas não vai dar tempo, tem que ir pra igreja, depois eu oro, depois eu leio, depois, é muito comum isso acontecer. E também é ao contrário, né? Também. O cara que às vezes é só quarto, 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 e aí tipo assim, tá, mas o que você tá fazendo na tua igreja local? Isso aqui tá saindo do teu quarto ou só fica aqui dentro? É, eu acho que talvez isso, a gente se atentar pra despertar em todas as áreas, igual, mesmo assim, você falou, porque é comum demais, Deus te usa de um lado, então você se acomoda do outro, porque Deus tá me usando. Eu tô sendo usado, eu prego, eu canto, eu faço qualquer coisa dentro da igreja, só que é isso, se atentar pra saber se a gente tá sendo, se a gente tá desperto em tudo, a gente tá 100% vivendo o que Deus tem pra gente, eu acho que é isso que é importante. Em todas as áreas. Deus. Deus.